Olá, eu sou o Marcelo Santiago, tudo bom? Bom, quero contar um pouco aqui da minha participação no curso Dei um salto quântico na sua mente com o professor Wallace Lima. Literalmente, gente, eu dei um salto quântico na minha vida. Deixa eu contar um pouco de mim, eu sou coach de autoestima, sou palestrante motivacional. E eu sempre fui uma pessoa muito afobada, sempre correndo, sempre fazendo tudo, querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Mas uma grande lição que eu aprendi com esse curso Dei um salto quântico na sua mente É que nós devemos estar focados cada vez mais no momento presente, no aqui e no agora. Esse é o grande segredo da vida. E cada vez mais que a gente fica focado, fica realmente vivenciando o momento, o aqui e agora, você vai começar a ver que sua vida começa a se transformar. Esse curso, para mim, foi uma transformação. Tem muitas pessoas que ficam ainda ligadas ao passado, né? O que isso pode trazer? Sentimentos de raiva, de tristeza. E toda vez que a gente revive aquele momento, a gente traz esses sentimentos negativos. E por outro lado, as pessoas também ficam pré-ocupadas com o futuro. Fica se preocupando por uma coisa que, de repente, nem acontece de fato. Concorda? Então, gente, o grande segredo é estarmos focados no presente, no aqui e agora. E olha só, eu aprendi tantas coisas boas. Depois do Simpósio de Saúde Quântica e Qualidade de Vida, aqui na minha casa, eu tenho agora um filtro de água alcalinizada. Eu não bebo mais água normal, água do filtro. Eu não bebo mais leite de vaca. Eu tenho bebido leite de coco. Eu mesmo faço leite de coco. Ou leite de arroz. Um leite muito mais saudável. Depois que eu assisti a palestra da professora Rosane Slarnett, no Simpósio de Saúde Quântica, eu comecei a me tratar com os moduladores frequenciais florais. Gente, isso me deixou muito mais tranquilo, muito mais ligado, realmente, no presente, no aqui e agora. Estou fazendo massagens, olha só, massagens com sinos vibracionais. São aqueles baldes vibracionais. A gente aprende que nós temos memórias, memórias celulares. Gente, então, realmente, a minha vida mudou. Eu posso falar de carteirinha que é a minha vida. O Marcelo Santiago, antes de eu dar um salto quântico na sua mente, era uma coisa. O Marcelo Santiago, depois de eu dar um salto quântico na sua mente, é outra coisa. Então, a gente aprende que esse universo é um universo de infinitas possibilidades. Então, como eu descobri isso, eu quero fazer um convite a todos aqui. Sejam vocês os artesãos da sua vida. Obrigado. 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 Obrigado.